Aos 16 anos, Jéssica Liebk já coleciona medalhas e experiência em campeonatos internacionais. A menina luta karatê desde 6 anos de idade e tem se destacado na equipe de Bumenau, cidade onde vive. Entre as vitórias, Jéssica já conquistou a medalha de prata em um mundial realizado em 2011 em São Paulo e no ano passado trouxe o quinto lugar no sul-americano da Bolívia, além de três medalhas de ouro e de prata no estadual em Joinville. Agora ela tenta participar do sul-americano no Chile, representando a seleção brasileira. Mas para isso a família precisa de apoio com as despesas. Além de Jéssica, a irmã mais nova, Jaqueline, de 12 anos, também foi selecionada para o sul-americano no Chile. Somadas, as despesas com as duas podem chegar a 5 mil reais. Tudo é preciso da família. Na verdade a gente não tem um apoio forte, ou a empresa, um patrocínio. Isso a gente não consegue. Ninguém ajuda o esporte individual, na verdade, né? É tudo esporte coletivo. A gente tem uma ajuda da Fundação de Bumenau, mas para essas competições fora o custo é muito alto. Então a gente tem que estar sempre procurando, pedir para amigos, geralmente aos amigos que ajudam mais. A garota conta que se interessou pelo esporte através de uma amiga. Desde que começou a treinar, nunca mais parou. Ela sonha com as Olimpíadas de 2020, já que o Karatê ainda não foi reconhecido como esporte olímpico. E ela também não tem idade para participar da competição no ano que vem. Eu sempre gostei de luta, assim. Eu via na televisão, gostava. Daí minha amiga fazia Karatê e ela disse, ah, vamos treinar. Daí eu disse, ah, então vamos. Daí gostei e agora estou aqui. Ah, chegar no Mundial, né? Todo mundo quer. E é o que eu gosto de fazer. O amor ao esporte é tanto que no ano passado, Jéssica foi sozinha com duas amigas para a Bolívia disputar a competição continental. Nem o treinador pôde ir junto. A mãe ficou no Brasil com o coração apertado. O coração fica mil, né? Uma semana fora, longe. A gente às vezes sem saber a notícia, sabendo que passou mal lá por causa da altitude. Tudo ajuda. Mas faz parte. Se precisar, ela vai de novo. A gente está tentando para ela ir porque é um sonho dela. Para mim é um orgulho, né? É um orgulho de toda mãe ter um filho no esporte. Que estando no esporte não está metido em drogas e em coisa ruim que a gente vê hoje em dia, né? Este ano, 13 atletas da equipe de Blumenau passaram na seletiva da Seleção Brasileira de Karatê, incluindo o técnico, que será a responsável por treinar a comitiva brasileira. Assim, a família fica mais tranquila de deixar as duas meninas viajarem para o exterior. Mas para isso, precisam de patrocínio. Jéssica irá disputar duas modalidades, o catar equipe e o comitê, que é a luta. Para participar, ela precisa confirmar a presença até o dia 1º de maio. Quem tiver interesse em patrocinar, pode entrar em contato com a família das atletas pelo telefone 9178 0074.